É o Renan da City, é o Brabo, é o Prebo, 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 Prebo Esse é o Coriote dos Fuxo, tá? Ela me viu de Rádio Glock e ficou com tesão Na atividade, fumando balão Ela quer me dar, então vou passar visão Só espera um pouquinho, precisa ter pressa não Eu vou comer tua buceta quando acabar meu plantão Eu vou comer tua buceta quando acabar meu plantão Eu vou comer tua buceta, não precisa ter pressa não Eu vou comer tua buceta quando acabar meu plantão Eu vou comer tua buceta quando acabar meu plantão É porque eu tô na loja, do nada ela brota pra me provocar Mesmo sabendo o risco que ela corre, ela fica esperando o protão acabar Não precisa tu ter pressa, é só saber esperar Muita calma, piranha, tua hora vai chegar Não precisa tu ter pressa, é só saber esperar Muita calma, piranha, tua hora vai chegar Muita calma, piranha, tua hora vai chegar Não precisa tu ter pressa, é só saber esperar Muita calma, piranha, tua hora vai chegar Muita calma, piranha, tua hora vai chegar É o brabo, é o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo, é o Renata City